48 horas acordado, esse é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, esse é cachorro magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E ae galera, beleza? Hoje sou o Power Game na Arte, trazendo pra vocês, a gente suja esse... E galera, eu tô aqui num copo de checkpoint aqui, com uns BR, um BR muito louco aqui, eu nem sei quem é. Mas estão aqui, os caras estão atirando ali, não sei quem. Espera aí, galera, cadê você aí, pô? Quem tá na frente aí, fica abaixado, por favor. Eu estou atirando! Tem que mandar na bagaceira, né galera? Eu tô de invasor, é, eu tenho uma 12 aqui pra me pegar. Agora aqui, tem nada aqui não. Então vamos ali, nós temos que chegar ao ponto, ao ponto mais bom, acho que a gente conseguir. Com certeza, alguém é aquele aqui. Eu estou atirando, galera. Eu estou atirando aqui, galera. Lugar. Mas vamos embora aqui que a gente vai conseguir passar essa coisa aqui. Nós tinha conseguido ali, a vida da mãe. É, isso é necessário, é que eu esqueci aqui. Às vezes tem que explodir os negócios, e eu esqueço. O cara tá com um bagulho de eu esqueci. Mas vamos embora aqui, ó. Nós somos uma equipe tática que temos que livrar a área de certos inimigos. E olha lá, é o latino-americano. Eita, pego. É o Netstock Gaming que publicou o negócio do nosso grupo. Agora vamos embora aqui, nada. Eu vou atirar em quem? Eu já matei um, e eu tô com o tipo errada de tiro, pô. O negócio é semi. Eu já matei um, e eu tô com o tipo errada de tiro, pô. Eita, eu tô com o tipo errada de tiro, pô. Eita, eu tô com o tipo errada de tiro, pô. Ei, cobre-me, eu estou atirando. Já matei dois... 50? Será que é de pontos aqui? Tô passando, tô passando... Tem mais ninguém não? New Magazine! New Magazine! Estou recarregando... Tá, ninguém aqui... Vou pegar essa granada aqui, ó... Ok, pessoal, estamos pegando Charlie, veja! Vambora aqui... Vem os caras... Tá vendo ninguém, pô! Estão vendo os caras dando tiro? Vou pegar as granadas e tudo de novo, tá bem? Apenas acertou Charlie... Vem, vai! Tem um atalho de atalho de atalho! Apenas de cobre! Vamos fazer graça? Aí, quase tomei na base... Acho que a gente tem que subir aqui, né? Eita! Caraca! Que hora pra carregar a arma! Os caras tão conquistando o C ali ainda... Vou pegar aqui pra ajudar... Eu não tô nem vendo os caras... Ah, agora eu vi! Agora eu vi! Vamos ver os maluco! Ok, vamos para o próximo objetivo! Mas tá susto, vamos embora! Aí, já nascemos! Tem como trocar de arma aqui, mas eu não vou trocar agora... Meu corpinho do chão... Eu curto essa arma aqui... Eu gosto dela pra caramba! Poderisse! Não, não, não! Poderisse! Hey, euDto tudo metralhado! Ei, eu tenho que desligar! Fica do lado da porta que eu fico do outro. Fica do um lado. Vamos, vamos. Vai que é a tua, Tafarel. E, ah... Temos um... Temos um presidencial amigo em casa. Estamos pegando. E... Temos um presidencial. Ali na frente tem um tanque e a gente tem que ser tirado. Agaixa, agaixa. Vou encostar aqui, ó. Não vem carinha mais. Vem só daqui, ó. Eu acho. Cuidado porque tem um carinha pela porta central. Beleza, mano. Beleza, mano. Deixa eu voltar pra cá. Eu tenho que desligar. Tô com 210 pontos. Tô aqui. Avançar. Ok, desligar. Então, galera. Vamos dar uma de... De... Fuzileiro naval aqui agora. Tá limpo. Não, mexida. Tá limpo não. Contato. Contato ainda. Estou lançando um novo baguio. Abaçando. Abaçando. Tá tudo sujo lá fora. Cai, cai, cai. Cai. Já era, tio. Eu morri. Vamos ver se os carinha conseguem ir aqui nessa partida. Vamos ver as armas que eu tenho aqui por enquanto isso, ó. Eu tenho essa daqui, que é uma FAL. É três pontos pra mim, ó. Tem esse tanto de pontos. E... Cada coisinha aqui tem uns pontos. Tem alguns que é zero, tem alguns que é quatro. Mas tem umas coisas aqui bem legal. Tem essa arma aqui que eu posso pegar também, que é lá três pontos. E tem essas doze aqui. Tem essa aqui e tem essa aqui. Eu vou... Se eu não nasci de novo, eu vou ir com essa daqui. Essa baga suje. Não, mentira. Eu vou com essa arma aqui. Vou com uma holográfica. Não, vou com um AP. Beleza. Já tá sussa. Oi, Fred. Esse é o Strad Echo. E agora tem uns carinha dali. Ali mesmo. Não sei se eu matei. Se fui eu que matei ele. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu estou mudando a bagunça. Os caras estão avançando de verdade. Não sei nem quem está atirando ali. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Cobram lá atrás também. Para não vir carinha atrás. Pode achar, sou o último homem. Não sou mais o último homem. Tem um carinha aqui na frente. Tem que me arrastar. Linda senhoras. Avançam, não. Muito bem, agora eu acho que podemos avançar. Vasquei na parede, caramba. Muito bem, vamos avançar, hein. Vamos lá pro ponto F, então. Vamos aqui pro ponto F. Cobram as retaguardas, por favor. Vamos chegar aqui pro ponto F, então vamos ajudar eles aqui. É o cara. Ele cortou tudo, meu. Não, não, não dá uma corredinha. Protego o desfragamento. Tem dois soltos lá atrás. Então vamos esperar o contra-ataque. É assim, nas capturas eles dão contra-ataque, entendeu? E aí a gente tem que esperar. Esperar, os carinhas vêm daqui. Quando tiver contato, avisa. Esperar os carinhas. Parece que tem alguém da antiga lá. Bom, vamos esperar o contra-ataque. Vamos, 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 vamos. Vamos chegando aqui, então. Nada. Os caras não se atrasavam assim não, mano. Cadê os caras, pô? Cadê esse contra-ataque? Acho que os caras desistiram de contra-ataque, tá? Ou será que tem um carinha lá atrás, por isso que eles não estão vindo? Então tá, ué. Bom, galera, ganhamos essa partida aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou ver se eu trago mais aí com os Oluplay, Zoraki e amigo de Lan. E tudo, galera. Então eu vou ver aí. Deixe seu like aí que esse vídeo tá muito massa. Eu gostei muito desse jogo. Ele é muito realístico. Então vamos aí nessa. Valeu, até a próxima e fui!